Olá, boa tarde. Estamos de volta com as notícias do Governo Federal em mais uma edição do Repórter NBR. A segurança nas fronteiras está sendo discutida aqui em Brasília entre representantes do Coniçu. Autoridades de seis países estão no Palácio do Itamaraty para traçar estratégias comuns de combate a crimes como narcotráfico, contrabando e tráfico de armas e de pessoas. O presidente Michel Temer esteve no encontro e quem tem as informações para a gente é a repórter Beatriz Amidem, ao vivo. Boa tarde, Beatriz. Boa tarde, Zé Luiz. Boa tarde a todos. O presidente Michel Temer afirmou no seu discurso de abertura que o Brasil está fazendo um esforço conjunto com os três poderes para garantir a segurança no país. Ele defendeu que as operações nas fronteiras passem a ser permanentes a partir de agora. Temer disse ainda que é muito importante que os países da América Latina estejam unidos para garantir o sucesso dessas ações. Para que de mãos dadas possam todos trabalhar para garantir aos nossos povos prosperidade, tranquilidade. Não é uma tarefa fácil, mas eu tenho a absoluta convicção de que com as autoridades que eu mencionei no preâmbulo da minha fala, no início da minha fala, e com as autoridades brasileiras que aqui se encontram, no dia de hoje, os senhores firmarão instrumentos, documentos que poderão fazer muito hábilmente e com muita competência esta proteção que todos os nossos povos esperam. A reunião continua agora à tarde e às seis e meia o ministro das Relações Exteriores, José Serra, deve fazer um pronunciamento à imprensa para apresentar os resultados do encontro. Zé Luiz. Obrigado, Beatriz. Bom trabalho para você. O ministro dos Transportes, Maurício Quintela, assinou nesta quarta-feira a prorrogação de dois contratos de terminais portuários. Um em Salvador, na Bahia, e outro em Paranaguá, no Paraná. As obras vão gerar cerca de mil empregos diretos. A renovação dos contratos de arrendamento por mais 25 anos dos portos de Salvador, na Bahia, e Paranaguá, no Paraná, vai permitir investimentos em torno de 850 milhões de reais. Os recursos vão ser empregados em obras de ampliação e deverão gerar quase mil empregos diretos. O ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintela, falou sobre as assinaturas dos contratos e de outros empreendimentos futuros. São três novos investimentos e a publicação dos editais, agora em dezembro, para dois novos terminais também, lá no porto de Santarém, no outro país, terminais de combustíveis, que também já fazem parte do portfólio do PPI. O ministro do Programa de Parceria de Investimentos, Wellington Moreira Franco, disse que os investimentos se darão de forma integrada com os setores portuário e ferroviário. Todas essas iniciativas anunciadas pelo ministro Quintela, elas se vinculam a decisões que serão tomadas na área ferroviária para dar a sustentação necessária para que esses portos cumpram com a sua obrigação. O Fundo Monetário Internacional avalia que o Brasil está perto de sair da recessão. Segundo o FMI, as reformas fiscal e da Previdência são essenciais para melhorar o quadro econômico do país. E o repórter Paulo La Sálvia tem as informações para a gente ao vivo. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Zé Luiz. O Fundo Monetário Internacional produz relatórios como este sobre a América Latina e o Brasil durante todo o ano. Neste relatório, o Fundo Monetário Internacional aborda questões estruturais da economia brasileira. Afirma, por exemplo, que a continuidade da agenda de reformas pode fazer com que a economia do Brasil se recupere e mostre sinais de recuperação ainda neste segundo semestre de 2016. Lembrando que as reformas estruturais citadas pelo Fundo Monetário Internacional são basicamente duas. A reforma fiscal, que prevê um teto para o aumento dos gastos públicos, discussão esta e proposta que está neste momento no Senado Federal. E a reforma da Previdência Social, que segundo o próprio presidente Michel Temer, vai ser enviada pelo governo ao Congresso ainda até o fim deste ano. Segundo o Fundo Monetário Internacional, neste relatório, caso essas reformas sejam aceleradas no país, isso pode permitir a atração de investimentos diretos estrangeiros na economia brasileira, o que pode impulsionar o PIB e também fazer com que empregos sejam gerados no Brasil em 2017. Neste relatório, o Fundo Monetário Internacional diz que o Brasil passa por uma das recessões mais severas das últimas décadas e que a questão dos gastos não é uma questão apenas da esfera federal, também tem de ser observada nos estados e nos municípios do país. Segundo o Fundo Monetário Internacional, a previsão de crescimento para a economia brasileira em 2017 é de 0,5%. Já o Ministério da Fazenda e do Planejamento prevê um crescimento maior de 1,6%. Isto consta do projeto de lei do orçamento do ano que vem, que está em análise pelo Congresso. Já os analistas e instituições financeiras ouvidas semanalmente pelo Banco Central prevêem que a economia brasileira vai crescer em 2017 cerca de 1,2%. Eu volto com você no estúdio, Zé Luiz. Obrigado pelas informações, Paulo La Salve, é bom trabalho para você. E nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 5 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Uma boa tarde para você e continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também.